Vamos continuar falando sobre isso, agora ao vivo, porque a gente quer saber mais detalhes justamente aí dos concursos que serão oferecidos aqui no estado. O repórter Alan Garcia está ao vivo com o secretário de Planejamento de Alagoas. Boa noite, Alan, bem-vindo ao Cidade. Além dessas vagas que a gente já anunciou, também há uma expectativa para outras vagas e aí num outro momento também serão divulgadas, não é? Oi, Edson, boa noite para você, boa noite a todos. Exato, eu já vou apresentar aqui o secretário de Planejamento, Fabrício Marques, eu estava conversando com ele e ele adiantando, né? Estão previstos aí mais quatro concursos, além desses cinco que o governador anunciou esta semana, existe a possibilidade de mais quatro concursos. Secretário, boa noite para o senhor. Quais são esses outros quatro concursos que a Secretaria de Planejamento e, junto com o governador, estão organizando, estão planejando para o futuro? Hoje foi uma etapa importante, foram autorizados cinco concursos, né? Que Polícia Militar, Corpo de Bombeiro, Polícia Civil, Educação e Procurador-Geral de Estado, Procurador de Estado, né? Da Procuradoria-Geral de Estado, estamos trabalhando para que nos próximos dias, até o final do mês de janeiro, o governador também autoriza mais quatro concursos para perícia oficial, para Polícia Penal, que é agente penitenciário que agora é Polícia Penal, para delegado e para todas as áreas de saúde do Estado. Então, completando aí um primeiro ciclo de concurso, com nove grandes concursos, para mais de 30 áreas diferentes, na saúde teremos diversas áreas, a própria perícia oficial também contemplará diversas áreas, a própria Polícia Militar, nós vamos ter concurso para praça e para oficial, e nós vamos trabalhar nos editais para que os candidatos possam, inclusive, disputar, condições de disputar as duas vagas, faça prova para soldado em um dia e prova para oficial no outro. Então, dando todas as possibilidades aí para os candidatos a concursos, para que tenham condições de trabalhar no serviço alagoano. O que está faltando para que esses quatro novos concursos sejam anunciados e realmente comecem a valer? É só superar algumas questões mais legais, né? A gente, para o governador autorizar um concurso, tem um trabalho prévio, do ponto de vista legal, de análise legal, para a Procuradoria-Geral de Estado. A gente tem que analisar as vagas, tem que, a Secretaria da Fazenda, da Aparecer, sobre o enquadramento na Lei de Responsabilidade Fiscal. A gente tem que observar muitas legislações para o governador ter o conforto jurídico de autorizar um concurso. Para vocês terem um pouco de ideia, quando a gente faz um concurso, esse candidato, ele pode perdurar na Folha do Estado por 70 anos. Ele ser um servidor, virar um aposentado, eventualmente ter uma pensão. Então, é um momento que a gente precisa ultrapassar várias questões legais para o governador ter o conforto legal de autorizar. Nós conseguimos já fazer isso com cinco concursos. O governador hoje autorizou cinco. E nos próximos dias, no máximo até o final do mês, a gente também acredita superar os demais e o governador autorizar todos esses nove concursos. O secretário, o senhor está autorizado já a contratar as empresas para realizarem os concursos que foram anunciados esta semana. Como anda esse trâmite, esse planejamento? Aqui no Estado, quem coordena todos os concursos é a Secretaria de Gestão e Patrimônio, a CEPLAG. Então, hoje o governador autorizou a CEPLAG a avançar na contratação. A gente já tem, desde o início do governo atual, a gente tem trabalhado com a instituição que é o SEBRASP, que é a antiga CESP, ligada ao NB, muito respeitada. E aí, a gente conseguiu fazer esse ciclo de concurso recente, com muita transparência, com muito conforto e trazendo aí os melhores candidatos, os melhores quadros para o serviço público alagoano. Nós estamos dialogando com a CESP e com outras instituições e a gente acredita aí que nos próximos meses, na próxima semana, a gente consegue fechar esse contrato. E estamos trabalhando para que os editais, a gente consiga começar a publicar os editais já a partir de abril. Entre abril e junho, a gente espera publicar todos os editais e já no início do próximo semestre, a gente já começa a ocorrer as primeiras provas desses concursos. Ok, secretário. Muito obrigado pela participação aqui do senhor. Bom, Edson, para quem, para os concurseiros, né, para aqueles que querem esse tipo de carreira, fica aí a expectativa para esses editais, os concursos que foram anunciados e também para aqueles outros quatro concursos que o secretário anunciou aqui, mas que ainda estão aí para serem aprovados pelo governador Renan Filho. Essas pessoas, então, ficam aí na expectativa e a gente vem trazendo essas notícias à medida que elas forem acontecendo. Eu volto com você. Muito bom, muito bom. A informação é boa, né, porque, na verdade, assim, muitas áreas do governo a gente sabe que precisam de reforço, né, as pessoas se aposentam, os servidores se aposentam e há necessidade dessa reposição. E o concurso serve exatamente para isso. Só queria que você fizesse uma pergunta, por gentileza, ao secretário, em relação às provas. A gente não ia estar vivendo uma pandemia, a gente espera que até o segundo semestre, né, se Deus quiser, se a vacina chegar direitinho, a gente tenha uma tranquilidade para esse tipo de realização de provas. Mas eu queria saber dele o seguinte, essas provas serão separadas, ou seja, cada concurso terá uma prova numa data diferente ou será uma prova para todos os cargos de uma forma só? Estão separadas? O secretário, o Edson está fazendo uma pergunta para o senhor e vou repassar. O Edson está questionando essa questão da pandemia e a realização das provas. Vamos torcer para que todos estejam imunizados daqui para lá. Mas caso isso não aconteça, caso a gente ainda esteja numa situação complicada, como serão essas provas? Vocês já estão pensando nisso? Na realidade, nós estamos fazendo, em 2021, um ciclo de concursos que estavam planejados para 2021. Muitos desses concursos a gente estava planejando para fazer no ano de 2020, a pandemia que nos impediu, por isso, inclusive, nós nos concentramos em 2021. Então, depois de observar alguns concursos que foram realizados no Brasil, com muita segurança, o próprio Sebrás, que eu estive lá no final de novembro, eles realizaram um concurso aqui na nossa cidade, no nosso estado vizinho aqui em Sergipe, com 76 mil candidatos. E com todas as condições de atendimento do protocolo sanitário, atendendo todas as condições sanitárias, com muito cuidado. Então, todos esses concursos estão planejados num cenário, eventualmente, de imunização, de vacina ou um cenário ainda com a pandemia. Então, a gente, inclusive, nos contratos que a gente está discutindo, nós estamos discutindo com essas duas possibilidades. Já com a população eventualmente imunizada, com a população já vacinada e, eventualmente, se necessário, fazer com, mesmo com a pandemia, mas com todas as condições de distanciamento entre os alunos, com todas as condições sanitárias respeitadas. Isso inclui, num cenário de pandemia ainda, as provas em dias diferentes de cada concurso? É, inclui. Na realidade, nós estamos trabalhando para que ocorra as provas, pelo menos, uma semana. As provas vão ocorrer nos fins de semana. Em todos os concursos, a gente, pelo menos, dê uma semana intercalada em cada concurso. Para um candidato que quiser participar mais de um concurso, de dois concursos, ele tem a condição de fazer e com todas as condições de protocolos sanitários respeitadas. Secretário, muito obrigado pela participação do senhor. Edson, volto com você.